Você matou o Milton Bravo? Eu tô falando a verdade! A gente só consegue ver a alma das pessoas pelo olhar. Matei muita gente, sim. Os nossos pais morreram. Quem garante que eles morreram, hein? Ela é assassina de aluguel. Você tem que me tirar daqui? Você tá sendo acusado por 47 mulheres. Denuncio você por pedofilia. Você não tem provas, Maurício. Ah, eu não tenho. Segredo nosso, entendeu? Nenhum segredo fica seguro pra sempre. Nenhum. Tem coisa que eu prefiro não dizer. Eu vou contar tudo, tá bom? Eu fui mensado por um cara aí. Quem é esse cara? Um tal de Raoni. Mega traficante. Eu vou dar uma dura nesse cara. Eu vou pegar esse Raoni e me bebe. Eu vou encher a boca do filho da puta que fez isso de bala. Seu covarde! A lei dos homens, por vezes, é incompreensível. Sua faca! Diebólico é você ser estuprada aos 8 anos de idade no camarim, viu, palhaço? E aí a gente percebe a profanação total desta alma. Que devia ser uma coisa pura, feita em imagem e semelhança de Deus. Mas a gente só vê podridão. Se é uma lástima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL